Meu churrasco em Anápolis, sejam bem-vindas até sete horas, depois vocês vão embora. Vamos acender a churrasqueira, porque é churrasco, né? Então, se é churrasco, a gente tem que acender a churrasqueira. A gente comprou álcool. A gente sabe que não deve. Eu fui ali e já comprei um Uno. Quem vir na minha peça não tem que jogar o Uno, se não jogar, vai embora. Vamos lá, vem, então? Não, joga aqui no... É, a melhor deixa eu virar, porque tá todo lugar. O que você fez? Você jogou álcool? Joguei. Gente, na minha época acendia com óleo. Pois é, eu esqueci. Mas só joga assim, vamos sair fora. Então, solta lá, se dá até lá. Ah, tá tudo! Ah, não é certo! Foi devagar. Tem uma piscininha, piscininha Amor. Tem ali um palco pra se drag performar também. Tem cadeira pra quem é preguiçosa. Tem outra mesa pra quem também só vem pra comer. Tem banheiro pra quem vem com dor de barriga. Tem gays, gays. Tem quarto pra quem quiser fazer furufada também. Tem um som ali pra quem gosta de lacrar. Tem uma rede pra quem é da roça. E uma mesa de coisa pra quem gosta de jogos de azar. Se vocês quiserem tirar foto, não tirar nada. Porque eu tô cansada já. Eu ganhei de um som. Facas. Né, amiga? Facas. Yeah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, né? Tô aqui jogando meu belo jogo de hétero. Porque eu sou hétero. Eu e o Carlos, né? Tô, tudo de bom. A galera vai pular naquela piscina legal. Ai! Uhum. Ou... Tem esse negócio aqui, ó. Estreia aqui de localization. Essa gay, ela fica aqui esperando, bem na esquina. Aí, vocês vão vir de lá e vai parar lá naquele carro branco. Lá na frente, lá de carro? De frente ao carro branco. Esse carro lá. De carro… Virou. O costume é o nosso. É isso mesmo. Olha que gato. Que gostoso. Tadoura! Gente, ninguém tem salva. Dá um sorriso. Você tá feliz? Você tá feliz? Gargalha, vai. Gargalha. Vou me segurar, eu não quero chorar. Gente, botaram o Judas aqui pra tocar na minha perna. Meu churrasco, eu sou cristã. Vou pedir pra mudar agora. Vamos mudar, que eu sou cristã. Agora sim. Obrigada. Amiga. Dá um boi aqui, aí. Oi. Ela escovando os dentes pra não ter barro, pra beijar melhor, né, amiga? Agora é a minha mochila. Gente, a gente mandou todos vocês ir embora da festa, porque a gente queria comprar pizza e não queria dividir. É verdade. E agora a gente tá aqui comprando a… Comprei a pizza. E é isso, gente. Mas é… É isso aí. Tá chovendo legal, porque em outra cidade… Tá rindo, né? Não, não, não. Espera, uai. Vira por mim, por favor. Tá rindo. Olhando. Ai. Eu pro cabelo. É, exato. Espera, porra, uai. Nem mais bom neguinho. Ei, filho. Ai, que isso aí. Nossa, ela até suou. Não coloquei. Ah, não. Não vai ser uma dejetada, sabe? Não vai? Nós vamos pegar até a hora chegar em casa. Não pode beijar os três. Quer entrar no processo? Tô morrendo. Nossa, eu não beijo mal, não. Meu Deus. Limão. Babado. 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 É, três. Não, mas não Ela tá com medo Não, 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 não Uma cena de oral Amiga, não Não Tá Obrigada Nossa Na minha festa de churrasco Que delícia É um fã mesmo? É um fã, não Se fosse fã de verdade Ia fazer chocotão, esse aqui é Todos cristalizados Mas eu gostei, obrigado fã Ou hater Essa é a minha casa do que Vou mostrar pra vocês Deixa a parte aqui primeiro Adelante Aqui temos uma mendinga Que ela tá aqui de favor Ela não bebe água Faz muitos meses Eu falei, pode se deleitar na piscina Ela bebe um cloro, bebe um lacre Por isso que ela tá aqui de sorriso vermelho Não é uma c****, gente É realmente cloro de piscina, tá? Oi, me diga! Você gosta de ajudar as pessoas, né? É, eu dou um biscoito Ela não exclui ninguém Amiga, eu pensei que você tava lá Eu falava, por favor Amiga Vai É isso, é a casa pobre Mostra sua casa pra gente É onde você... É lá onde ela tá Bom dia Ela tava passando mal ontem Pois ela vai passar mais mal ainda agora Cheiro de cachaça dentro do quarto Meu Deus O cheiro de álcool etílico Olha como é diva Ela já acorda bonita Eita, eu tô matando Eita, eu tô matando Ai, meu Deus Essa é a segunda me diga da nossa casa É que nós adotamos Uma me diga, dois Ela vê a gente assim, ela dá um pano É um trabalho de caridade, né Voto, moça, eu fico chocada Mais de caras milhas de votos, né amiga? Mais de caras milhas de votos Gente, eu fico chocada Não tem lógica Eu não sei fazer conta, mas... Lógica tem, né? Todos foram muito bons, a Elay ganhou por merecimento Eu também, acho que ela... Todos foram muito bons, mas ela foi... Qual que é o nome do Real? Corrida das Blogueiras Corrida das Blogueiras Meu último dia em Anápolis Então, hoje tem outra festa Ontem teve o meu churrasco de comemoração A Vitória do Corrida Que eu prometi nem a minha Sim E tive que cumprir Eu cumpri mesmo Ninguém tinha que reclamar nada Porque teve carne pra todo mundo Eu falei, duas primeiras horas Foi até o final a carne Deu carne pro churrasco inteiro Aham, e sobrou E assim também Tô indo ali fazer uma tatuagem Como um presente De parabéns também pela minha vitória Que um seguidor barra amigo também me deu Então vamos lá? Vamos lá então Música Música Tá com muita dor, Elay? Hum Tá doendo muito? Tô sim Tô sim Tô bebendo tomadinho Música Tô indo buscar o lanche da gata Tô aproveitando a gata por um momento Música Ai que sensação de vacina Várias ao mesmo tempo E todo mundo tem que mandar a última Tem uma vitória Eu também não assisto Quem assistiu Quem assistiu todo mundo também Mas eu gostei da Da Daquela lora Olha lá A primeira vez que tá sapatão Que eu sei que ela tá sapatão Eu não assisti a mais eu sei Já faço deitar? Não, porque você tá um levinho né Ai que peguei minha máscara Tô feia Feliz gata Tô Tô Tatuadíssimo né Tô tatuada gata Não tem como pegar a foto triste Esqueci meu fone Ai eu fui comprar um aqui na rodoviária R$90 um fone desse aqui ó Chuta o preço do meu fone R$42 R$90 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 Gente é via Bluetooth tá Ainda é via Bluetooth O trem tem fio Tem conector E é via Bluetooth O homem entrou pra vender um fone de R$10 E eu comprei o meu por R$90 E é o mesmo fone eu acho Eu acho Só mudou de entrada É isso gente Tô indo pra São Paulo Começar um novo caminho E E é isso Vai ser uma novelinha agora Vocês vão ter que acompanhar vídeo por vídeo Pra ver o que vai acontecer Próximo vídeo Mobiliando minha casa Mostrando minha casa Depois vídeo Mobiliando minha casa E é isso Acompanhe E se inscreva no meu apoio também Por favor Porque eu preciso pagar o Guelph Porque eu preciso pagar o Guelph Do que é que ele não me deixou Eu amo com o Rio E assim você vai deixar o Guelph À partiu Por favor Eu acho que ele vai deixar o Guelph E assim você vai deixar o Guelph Música